Loja embalse logo! Compre todas as nossas porcarias da autografadas aqui! Loja.gotologo.com.br Irmãos do Logo Games, dica da semana de recado pra esse jogo bosta de celular! Qual que é a sua dica, Ricardo? Battleland Royale! Eu já cheguei! Você já jogou? Não é legal! Não é uma bosta! O que é que eu achei legal desse jogo? Porque ele é tipo Fortnite! É isso! Só que isso daí já tinha! Eu achei legal pra quem é mais jogador casual que nem eu! É começar a partida e terminar! Oh, não seria mais óbvio! Fortnite existe pro Android e Smart... E não! E... 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 Não! 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 Mas esse o pessoal já conhece! Esse aqui é o... Moleque tá fazendo uma cagada nele! O jogo é tão bosta! Que a criança tá dando um exemplo de jogar um jogo melhor! É porque eu acho esse mais simples! Então... E mais rápido! Então se você não tem muita paciência... É legal você entrar e jogar e acabou! Quem acha que é mais fácil, mais legal? Levanta a mão! Quem acha que é mais bosta? Levanta a mão! Tá aí a dica do Ricardo! Não... Não... Não joguei esse jogo! Agora sim o jogo de homem! Assassino Kleber Odissei! Esse de homem! Ele já platinou! Explica a história do Assassino Kleber Odissei pra galera! Era um cara que chamava Kleber e entrou num jogo virtual de videogame! Ele matou todo mundo! Daí ele se chamou Assassino Kleber! Pra quem não sabe, Kleber é um homem! É um homem! É um homem! A história não é essa! A história é o seguinte! Peço atenção! É sério! O Kleber é um espartano! Ele foi para o futuro comprar o quê? Um Odissei! Por isso que é... Odissei! Odissei é um videogame igual um Atari! Ele comprou um Odissei! Voltou pra época dos espartanos! E revolucionou o planeta! Não gostei! Então levanta a mão pra você falar! Você já quer falar? Nunca sei dizer o palavreado comigo! Caça na boca, moleque! Hoje em dia os jogos custam uma cacetada! Então, pra comprar um jogo de duzentos e poucos reais tem que valer a pena! O Assassino Kleber Odissei é o maior de todos até hoje! Acho que é o maior mapa de jogo que eu já vi na planeta! Qual é o planeta? Terra! Esse mesmo! É gigante! Você tem um trilhão de coisas pra fazer! Eu gostei tanto que eu fiz o quê? Platinou! Depois que você platina ainda tem o que fazer! Então, quer gastar dinheiro? É um dinheiro bem gasto! Tio! Tio! O quê? Sabe o quê que você pode colocar? Sabe quando você tá falando assassino Kleber? Ajuda! Você vai ajudar na edição! Daí você pode colocar na edição! É... Assista o vídeo com o Fred pelo login ganho no seu mochilo! Passa, toma, saca, maia! Passa, toma, saca, maia! Passa, toma, saca, maia! Passa, toma, saca, maia! Passa, toma, saca! Passa, vai, sai, vai! Ninguém diz! Cadê a primeira? Cuatro pra cá, vai! Ah, cara, tá machucando o cara! Cadê a segunda? Quê que cê fez? É o calendário com uma rola escrito 1 e 0 Cara, a gente Rodrigo É uma rola. Isso aí é uma rola? É. Então, eu quero finalizar. Se inscreva, dê like, se inscreva e espere até o próximo ativo de jogo. Se inscreva no canal, dê like e espere a próxima rola no canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho